Declaro aberta a 16ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da 3ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Registro também a presença virtual conosco do deputado Gustavo Mitri, a quem agradeço a presença. Declaro aberta a 9ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da 3ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos do projeto Mãos Dadas do Governo do Estado no município de Itaúna. Passa-se a primeira fase da 3ª parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados e convidadas. Já está conosco, remotamente, Diego Severino Rossi de Oliveira, economista e coordenador técnico do Diese, na subsessão do Sindhute, em Minas Gerais. A Gleison Fernandes de Faria, vereador da Câmara Municipal de Itaúna, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Assistência Social da Câmara Municipal de Itaúna. Alexandre Magno Martoni Campos, vereador, presidente da Câmara Municipal de Itaúna. Todos convidados. Conosco, virtualmente, já está presente o Diego Severino Rossi. Wesley Lopes, secretária municipal de educação de Itaúna. Zucimara Alves do Campo, integrante do movimento Mães pela Vacinação. Mônica Regina dos Santos, professora. Bem, nós temos aqui, ainda aguardando a presença de alguns convidados e convidadas remotamente. Eu quero, antes de passarmos, e pedindo licença aos nossos convidados e convidadas, mas antes de nós passarmos ao assunto que deu origem a essa audiência, que é exatamente requerimento de minha autoria, aprovado por unanimidade aqui na Comissão de Educação, nós estamos recebendo aqui um movimento, que é exatamente o movimento Mães pela Vacinação de Crianças com Deficiência. Eu estou aqui ao meu lado, a Michele Siqueira e a Joana Cansado, que são exatamente do movimento Vacina Já Adolescentes, Pessoas com Deficiência, Vacina Já Adolescentes e Crianças, Pessoas com Deficiência. A Joana é mãe de autista, advogada e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Autista, da OAB Minas Gerais. E, antes de nós entrarmos no nosso debate, que é um debate sobre municipalização, será a nossa quarta audiência debatendo esse assunto. Eu quero exatamente passar a palavra para a Michele e para a Joana, que trarão a reivindicação do movimento. O movimento esteve na Assembleia Legislativa na semana passada, e eu assumi o compromisso que aqui na Comissão seriam recebidas. Hoje não temos como objetivo a audiência. Nós ainda apresentaremos requerimento e votaremos em outra reunião. Mas já passo a palavra a vocês, para que vocês possam trazer. Qual é a demanda, a importância, em que a Comissão de Educação pode se somar com vocês nessa luta, e já agradecendo a presença de vocês aqui na Comissão de Educação, Ciências e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Começamos por quem? Bom dia, deputada, bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui hoje, deputada, para pedir a ajuda dessa comissão, e agradeço o espaço e a sua empatia e responsabilidade com a causa de pessoa com deficiência, porque, deputada, recentemente, semana passada, foi publicado no Diário Oficial da União, a Lei 14.190 de 2021, que incluiu crianças e adolescentes com deficiência de 12 a 17 anos no rol de prioridade para a vacinação do Covid. E nós gostaríamos de solicitar que essa comissão interfira, interceda junto à Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde daqui de Minas Gerais, para responder a nossa solicitação de por que eles não estão cumprindo a Lei Federal 13.146, que diz que as pessoas com deficiência têm prioridade na vacinação. Nós estamos nessa comissão de educação hoje exatamente porque as pessoas, as crianças e adolescentes foram convocadas para voltar às aulas. Deputada, como que essas crianças e adolescentes vão voltar às aulas sem a vacinação? Muitos deles, autistas, não conseguem utilizar a máscara em tempo, todo tempo. Inclusive, são dispensadas por Lei Federal da utilização da máscara por causa da sua hipersensibilidade. Então, a gente gostaria muito, deputada, que essa comissão fizesse esse requerimento para chamar os secretários para apresentar aí o calendário imediatamente. Nós sabemos aí, pela mídia, que os secretários têm falado que vão cumprir depois de vacinarem toda a população adulta. Descumprindo totalmente a prioridade, porque se eles foram incluídos no Plano Nacional de Imunização, é porque são prioritários, eles precisam dessa vacinação. Então, essa é a nossa demanda. A justificativa está na Lei Federal 14.190 e na Lei Federal 13.146, de 2015, que diz que as crianças e adolescentes têm prioridade para a vacinação. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, deputada, por colocar o espaço à nossa disposição. A minha demanda é justamente por ser mãe de adolescente com deficiência. Eu acho que eu estou aqui representando várias mães que estão com a gente nessa causa, nessa luta. Teve agora o retorno à escola. Eu sei que vários não vão retornar, principalmente os que têm idosos morando junto, né? A voz, que agora também virou arrimo de família. Tem muito, né? Tem essa preocupação com os idosos da família. Eu vim aqui, principalmente, pedindo para... Eu sei que receberam, esse final de semana, muita vacina Pfizer, que é a vacina que os adolescentes podem tomar nesse momento. Eles estão, né? Liberaram para de 12 a 17 anos a vacina Pfizer. E eu sei que vão receber muita dose dessa vacina nesse momento, né? Que saiu na mídia. Então, nós estamos pedindo que ajuste esse calendário para dar prioridade, principalmente, a esses adolescentes no momento. A volta às aulas é importantíssima. Eu sei que meu filho tem praticamente, desde o dia 18 de março de 2020, que ele não sai de casa. Que eles têm essas coisas rígidas de atender às regras. Então, é muito difícil você tirar isso dele. Eu sei que ele está certíssimo. Para mim, ele é o mais certo de todos, de estar cuidando dele e da gente. Porque nós perdemos muita gente próxima por causa do coronavírus. Perdi meu pai, perdi minha mãe. Então, ele tem muito cuidado com a gente. Ele é o que tem mais cuidado. E a escola, para ele, é o lugar que ele mais se socializa. Então, por isso que eu venho pedir, nesse momento, que é o lugar que os autistas, as pessoas com deficiência, é o lugar de maior socialização deles. E a saúde mental fica defasada nesse momento também. Então, eu peço muito empenho, muito apoio e agradeço de antemão essa abertura, esse espaço que você está nos dando nesse momento, esse acolhimento. Obrigada. Nós que agradecemos a luta, o empenho, a militância de vocês. Lamento por todas as perdas e todo o luto que nós estamos vivendo de uma doença que, inclusive, nesse momento, já tem vacina. E o que é a nossa tarefa aqui na comissão, que nós temos nos esforçado? É um espaço de diálogo e de escuta e de colocar a política a serviço da vida. Então, nós apresentaremos os requerimentos, tanto para o governo do Estado, quanto para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. E acho que nós poderíamos também fazer para a Associação Mineira de Municípios, de modo que eles também se somem a essa discussão, uma vez que representam e tem um diálogo direto com as administrações municipais. De modo que agradeço muito e me comprometo na próxima reunião a trazer os requerimentos, conforme o pedido de vocês, para que nós possamos votá-los aqui na comissão, nos somando a essa importante luta. E, no que vocês precisarem sempre, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia está aberta sempre para nos somarmos às lutas necessárias, em defesa das nossas crianças, adolescentes, dos nossos profissionais de educação e das comunidades escolares. Nossas mães, pais, tias, avós, enfim, todos que fazem parte da comunidade escolar. Muito obrigada. Sintam-se à vontade de permanecerem conosco e a nossa consultoria vai fazer os requerimentos necessários. Está bem? Eu quero, mais uma vez, então, agradecer. Nossa sala virtual já está bem cheia com todos os nossos convidados. Consulto o deputado Gustavo Miros, se gostaria de fazer considerações nesse momento. Seu áudio está fechado, deputado. Bom dia, deputada Beatriz Serqueira, parabenizo mais uma vez a sua intervenção nesta área tão sensível que é a área da educação e que você é profunda conhecedora. Parabenizo aos vereadores de Itaúna e o pessoal do sindicato e prefeitura municipal de Itaúna, que tem feito um excelente trabalho e são profundos conhecedores da municipalização no município. Acredito que este é o foro natural, normal, juntamente com a Câmara dos Vereadores de Itaúna para um debate de uma dimensão muito grande e acho que pode mudar um pouco a rota da educação no município de Itaúna. Nós temos excelentes profissionais na Câmara dos Vereadores, na Secretaria Municipal de Educação e no governo do Estado. E eu não tenho dúvidas de que chegaremos num denominador comum para que a comunidade, principalmente, seja beneficiada. Parabéns, mais uma vez, por abraçar esta causa tão nobre, deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Obrigada pela presença. Quero também registrar a presença do vereador de Itaúna, que está conosco, a quem agradeço muito a presença, Gustavo Dornas Barbosa, seja muito bem-vindo aqui à Comissão de Direitos de Educação. Já estou mudando a comissão. Mas não deixa de ser direitos humanos, lutar por uma educação pública de qualidade. Mas aqui é a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, quero agradecê-lo, vereador, pela presença conosco. Esse requerimento foi apresentado por mim, exatamente com o objetivo de propiciar e de fazer aquilo que o governo do Estado não fez, que é estabelecer o diálogo e a escuta das comunidades escolares em relação ao projeto Mãos Dadas. Processos que envolvem a reestruturação de redes de educação, como a estadual, municipal, são processos que requerem muita tranquilidade, muito debate e muito aprofundamento no conteúdo. Então, tenho me dedicado, desde março desse ano, a propiciar a escuta e os debates necessários em relação ao projeto. A primeira questão que nós identificamos foi exatamente a ausência de diálogo. O governo do Estado não conversa com as comunidades escolares, deixa a cargo da administração municipal esse processo, sendo que os profissionais e as escolas são estaduais. E, portanto, o Estado, na minha avaliação, deveria ter o dever do diálogo e da escuta. Não se faz política sem escutar as pessoas. O atual governador foi eleito exatamente com uma série de compromissos de fazer uma nova política, mas qualquer política tem que ser feita com a escuta das pessoas. E isso é o que tem mais me espantado, como as comunidades escolares têm sido completamente ignoradas nas questões que impactam a vida dela. Como é que a gente vai decidir a vida de uma comunidade escolar sem escutá-la? Como é que a gente vai decidir a vida de comunidade escolar como se nós estivéssemos num mercado, num balcão de negócios? Vale quanto? Um milhão? Quinhentos mil? Uma reforma de escola? Quer dizer, a escola está sendo tratada num leilão. É assim que eu tenho visto, porque eu tenho acompanhado muitas discussões em câmaras municipais, em municípios. E, de fato, é uma questão que me chama a atenção, e é exatamente o estudo que o Diego vai nos apresentar. Quando o Estado apresenta para o município o projeto, o Estado não considera a realidade desse município. Então, não considera o que o município investe, ou seja, o seu custo aluno. Não considera o custo, o custeio que será permanente a partir do próximo ano. Então, cria uma falsa ideia de que a oferta é boa, de que reformar, construir, porque a maior parte das propostas dizem respeito à construção ou reforma, de que isso é um ganho para o município. O que ninguém aborda é que, mesmo durante e após a construção, o custeio dessa estrutura será de responsabilidade do município. E eu não tenho visto os municípios apresentando avaliações de que dêem conta desse custeio, que será permanente. E, mais ainda, como que o município vai assumir demanda, que hoje é do Estado, e vai conseguir, ao mesmo tempo, resolver a sua demanda de educação infantil. Então, assim, gente, educação é algo muito sério, que tem que ser tratado com muita seriedade, com muito compromisso, com muito planejamento. Educação parece uma coisa de governo, cada governo que entra faz o que quer, e educação é um direito garantido pela Constituição. Então, ela é política de Estado, não de governo. A educação tem plano de educação, ou seja, tem um planejamento que foi construído com a participação do Poder Legislativo, da comunidade escolar, e, portanto, tem as diretrizes para que todos os governos, qualquer governo, possa segui-la. E não é o que a gente tem visto nesse debate do Mãos Dadas. Eu tive uma situação, deputado Gustavo, acompanhei uma discussão na semana passada no município de Barão de Monte Alto. E qual foi a minha surpresa quando, mesmo a Câmara Municipal sendo alertada de que o projeto estava errado, eu, pessoalmente, liguei para o presidente da Câmara Municipal da cidade. A Câmara aprovou. A Câmara conseguiu aprovar um projeto de lei de mãos dadas para sexto ou nono ano. Acredita nisso, Diego? Uma inovação, para não dizer um grande erro, e eu já estou tomando as medidas necessárias para questionar. Como é que a Câmara Municipal, alertada de que o projeto mãos dadas, diz respeito aos anos iniciais, a Câmara Municipal aprova o projeto mãos dadas para o sexto ou nono ano. A Câmara Municipal de Barão de Monte Alto inovou, criando mãos dadas que não existe no Estado. E, claro, com a participação da superintendência, porque eu tive acesso ao documento da superintendência que encaminhou um projeto mãos dadas do sexto ou nono ano. O que nós sabemos, já nos foi dito aqui pelo governo do Estado, que o projeto é do primeiro ao quinto ano, ou seja, dos anos iniciais e não finais. A vontade do prefeito da cidade é tão grande de pegar o sexto ou nono ano que eles colocaram o projeto em algo que o projeto não atende. Então, é preciso ter mais respeito com a comunidade escolar, com a sociedade no geral. E nós, que estamos no legislativo, temos o dever de não votarmos projetos errados, como foi o caso de Barão de Monte Alto, que agora nós estamos acompanhando os desdobramentos, uma vez que o município inovou, criou o projeto mãos dadas para o sexto ou nono ano. É uma inovação, estamos diante de uma inovação. Talvez valesse a pena até chamar uma audiência pública para discutir, em específico, o Barão de Monte Alto, a Câmara Municipal, a Prefeitura, o Governo do Estado, a Superintendência. Acho que pode ser uma boa alternativa. Mas vamos aos nossos debates. Eu quero agradecer à Câmara Municipal por ter sido convidada e participado de uma audiência pública que a Câmara realizou sobre o projeto Mãos Dadas na Cidade, os seus impactos. E, portanto, aguardamos ainda a presença do Governo Municipal, que foi convidado para estar aqui conosco. E vamos aos nossos trabalhos. Eu passo primeiro para as considerações do Diego Rossi, que é economista e fez os estudos, coordenador técnico do DIES na subsessão do Sindiute, e fez os estudos do impacto do projeto Mãos Dadas no município de Itaúna. Eu queria pedir ao vereador Gustavo Dornas, no momento que ele quiser fazer uso da palavra, é só ele me indicar aqui no chat, para que nós possamos passar ao senhor para as suas considerações. Diego, com você a palavra, agradeço a presença mais uma vez. Quero informar que a apresentação do Diego já está disponibilizada para todos os deputados estaduais, para que eles possam acompanhar as nossas discussões também. E fica disponível no site da Assembleia Legislativa também. Diego, muito obrigada pela presença. Bom dia, com você a palavra. Bom dia, deputada Beatriz. Eu que agradeço a gentileza pelo convite, de estar participando dessa audiência pública. Bom dia aos demais convidados que estão aqui na sala. É um pouco espantoso, né, Bia, essa situação de Barão e Monte Alto, mas como nas apresentações que a gente vem fazendo, a gente já vinha um pouco alertando também. que, no caso, o Estado, ele quer que seja municipalizado. Era todo o ensino fundamental, né, visto no plano de atendimento para o ano de 2022, que já também já está prevendo isso. Então, a Prefeitura lá está se antecipando, né, desse projeto. Mas, enfim, vamos lá falar um pouco do projeto Mãos Dados na situação de Itaúna. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, né, porque a gente vem caminhando aí, vendo todas essas discussões falando da legalidade, né, dos dispositivos constitucionais legais sobre a questão da municipalização. Então, assim, não adianta a gente ficar falando só do que está na LDB, no que está, mas a gente vai trazer uma coisa prática, né, uma coisa que até mesmo nas apresentações anteriores eu nem tinha comentado. O que que diz a lei do Fundeb? A lei do Fundeb, tanto a antiga lei do Fundeb quanto a atual lei do Fundeb em relação à questão de atuação prioritária. Então, os recursos que o Estado vai receber, o Estado recebe ou que os municípios recebem, eles podem ser utilizados indistintamente entre qualquer uma das etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino e educação básica nos seus respectivos âmbitos da educação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 21 da Constituição Federal. O que que esses artigos falam? Que os municípios atuaram prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil e os Estados e o Distrito Federal prioritariamente no ensino fundamental e médio. O que que isso quer dizer? Que se o município, por exemplo, se o Estado tem matrícula na educação infantil, ele não vai receber recursos do Fundeb relativo a essas matrículas. Por quê? Porque não é área de atuação prioritária. Se um município tem matrículas no ensino médio, ele não vai receber recursos do Fundeb relativo às matrículas de ensino médio. Então, por exemplo, para o ano de 2021, no censo escolar de 2020, o Estado tinha algo em torno de 500 matrículas de educação infantil. Quando você entra lá no site do FNDE, que tem lá a parte, que as informações do total de matrículas, cada uma das etapas, você vê lá que a educação infantil é zero. E você tem matrículas nos anos iniciais para receber. Então, ou seja, nos anos iniciais ou nos anos finais, no Estado, o ensino fundamental, ele é área de atuação autoritária. Então, o Estado, se ele recebe recursos do Fundeb, é porque ele pode gerir o ensino fundamental. Então, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida em relação a isso. Que esse discurso que o Estado vem de propaganda, algumas prefeituras, câmaras, estão falando que a Constituição, a LDB, fala que os anos iniciais é obrigação do município. Não, isso não é verdade. Isso é uma mentira. E a própria lei do Fundeb deixa isso bem claro. Com relação ao projeto Mãos Dadas, passar rapidamente aqui, quando ele foi lançado, ele não tinha previsão no orçamento, era um outro programa da Secretaria de Educação. E ele estava previsto um valor de 600 milhões de reais. Só que desses 600 milhões de reais, quase 100 milhões de reais, era dependente de emenda parlamentar. E com isso, o governo mudou o seu discurso e vem falando em distribuição de quase 500 milhões de reais. Só que esses 500 milhões de reais, não existe nenhum critério de distribuição. Por quê? A Secretaria fala, a Superintendência fala que depende do número de matrículas, da necessidade de infraestrutura. Só que como a Prefeitura pode fazer uma contra-proposta, se ela não aceitar a proposta do Estado, acaba que não tem critério. Então, a gente tem aqui uma espécie de leilão. O Estado oferece um valor, se o município não aceita, o Estado vai lá e aumenta. A gente tem vários casos. Teve um município que o governo ofereceu algo de 700 mil, a Prefeitura não concordou, solicitou algo quase próximo de 2 milhões de reais e foi a proposta do Estado. Então, tem município recebendo 8 milhões, por aí vai. Então, o critério da Secretaria é o critério da negociação às portas fechadas com a Prefeitura. Um outro ponto que o governo vem falando, que é a questão de que não há risco de repassar os recursos, esses 500 milhões que estão previstos no orçamento desse ano, o próprio governo sabe que isso não é verdade. Quando ele vem alegando que vai passar tudo, mas quem sabe que no próprio agente de lei que o governo encaminhou para a Assembleia, fala lá no parágrafo do artigo 5º, que o valor deste incentivo financeiro está condicionado à disponibilidade financeira e orçamentária. ou seja, se não tiver dinheiro de caixa, não repassa. Resumindo, é assim que funciona. Nós estamos falando do Estado, do governo, que desde que assumiu a gestão em 1º de janeiro de 2019 até o dia 30 de junho de 2021, deixou de investir na educação algo em torno de 7 bilhões de reais. Em maio mesmo, o próprio Tribunal de Pontas e o Ministério Público de Pontas do Estado confirmou isso, que, por exemplo, no ano de 2019, foram 2 bilhões e 700 milhões de reais que o governo não investiu. Então, a gente tem essa questão também. Então, o recurso não é garantido, ele está só previsto no orçamento. No caso, agora, tem que vir verificar quais serão as condições para o orçamento de 2022, dado que este ano não vai ter projeto não dado. No caso de Itaúna, como é que a gente trabalha essa análise? Porque a gente não tem acesso, como não tem informação clara, você não entra em nenhum site da Secretaria de Educação e diz, projeto, moças dadas, município X, no caso de Itaúna. Lá existem 1.230 matrículas de acordo com o censo de 2020. Então, como a gente não sabe se está sendo ofertado todas as matrículas ou se só parte, a gente trabalha com todas. Por quê? Porque, como o caso de Barão de Montchau também é um exemplo, o Estado quer municipalizar o ensino fundamental como um todo. Então, se municipalizar parte no primeiro ano, bem provável que no segundo ano vai ser o restante. Aí, depois, passa para os anos finais. Então, o impacto aqui mesmo que a gente calcula como total, se for gradual, é proporcional ao total de matrículas que serão. Mas o impacto, no final das contas, quando municipalizar tudo, vai ser esse estimativo que a gente fez. Então, ou seja, se o município de Itaúna municipalizar todas as matrículas, isso seria um impacto de 45% a 45% no aumento do total de matrículas. E quando se faz a municipalização, o que acontece? Independentemente do projeto, nos dados, quando uma escola é fechada, uma turma é fechada na rede estadual e essas crianças se matriculam na rede municipal, o Estado tem que repassar todos os recursos que ele recebe de acordo com o número de matrículas. Então, isso vai acontecer. Então, neste primeiro ano, o governo, o Estado, repassaria para o município de Itaúna algo em torno de 5 milhões e 300 mil reais. de acordo com recursos referentes ao salário de educação, o PNAE, o PDDE e o FUNDEB. No caso, o FUNDEB é um valor maior, que é de 4 milhões e 800 mil reais. Então, a previsão da estimativa para o primeiro ano. A partir do segundo ano, quando esses matrículas se estiverem no município, quem fará todos esses repassos serão o próprio FNDE. Lembrando também que, com o novo FUNDEB, existe a possibilidade de 490 municípios mineiros receberem recursos da complementação da União. Esses recursos começarão a entrar nos pofres dos municípios mineiros a partir de 2025, 2026. Esse ano já começou e Minas Gerais não é um dos estados que vai receber a complementação da União. E segundo o estudo da Construtora de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, o município de Itaúna é um município que não receberá a complementação da União. Então, ou seja, Itaúna não terá recursos extras do FUNDEB para custear a sua educação. A gente tem que trabalhar também, não só pelo lado da receita que vai receber, a gente tem que trabalhar também qual é o investimento que a Prefeitura faz no ensino fundamental. No caso específico, dos anos iniciais, por exemplo, em 2020, a estimativa que a gente fez aqui é que o investimento feito lá foi algo de 26 milhões de reais. Isso significa o quê? Que daria um custo aluno de investimento por aluno lá dos anos iniciais de 9.600 reais. O que significa isso? Que todo investimento que a Prefeitura fez com pagamento de pessoal, reforma, aquisição de imobiliário, material de custeio, tudo, tudo isso que a Prefeitura informou ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais da subfunção em ensino fundamental, compreende tudo. Então, se você pega o total investido, divide por um total de alunos, você tem o valor do custo aluno do município. Então, aqui está englobando todo o investimento feito, inclusive pessoal. Então, foi algo em torno de 9.600. Lembrando que, nos últimos três anos, o investimento em tal aluno vem só aumentando. Foram 7 mil em 2018, 8 mil e 100 em 2019, e agora em 2020, 9.600 reais. Um outro ponto que a gente coloca também nessa, para mostrar a importância, como a deputada Beatriz disse, que a Secretaria de Educação não leva em consideração a realidade do município, porque nas falas que a Secretaria vem, ela não considera quanto que o município investe na educação. Ela considera apenas os investimentos decorrentes de matrículas. E para mostrar isso daí, por exemplo, em 2020, os recursos, dos 26 milhões que o município investiu, 14 milhões foram com recursos do Findeb, e 11 milhões com recursos próprios da Prefeitura. Então, o segundo maior investimento nos anos iniciais vieram de recursos próprios da Prefeitura. Então, é importante ter essa noção, porque trabalhar só com recurso de base matrícula não vai ser suficiente para o município. E o que isso significa? Significa que para manter esse padrão de investimento, manter a qualidade do ensino na Prefeitura, no município de Itaúna, a Prefeitura tem que investir no mínimo, algo em torno de R$ 9.600,00 por aluno. Se ela for investir o que o Estado está estimando, algo em torno de R$ 4.500,00, ou seja, menos da metade, vai ter uma queda de investimento. Isso significa o quê? Que algum outro programa da Secretaria Municipal de Educação vai ter que ter recurso portável. Então, para manter esse investimento, essa qualidade de ensino de R$ 9.600,00, o município teria que investir a mais por ano R$ 11.800.000,00. Se o município tem que investir R$ 11.800.000,00, e tem para receber de recente R$ 5.284.000,00, significa o quê? Que vai ficar faltando por ano R$ 6.500.000,00 de reais para chegar a esse investimento. Qualquer investimento a menos significa que é queda no investimento e consequentemente possíveis consequências até mesmo de resultados de educacionais, porque pode ter lotação de sala de aula e tudo mais. E aqui nós estamos lembrando o seguinte, que tem começado em vários lugares do país, não sei se é o caso de Itaúna, um movimento de migração dos alunos matriculados nas escolas particulares para a rede pública. Nós estamos falando aqui de Itaúna, Itaúna que, segundo o censo, ano passado, só nos anos iniciais, tinha quase 1.300 matrículas na rede privada. Então nós estamos falando o seguinte, que esse daí não tem jeito, a prefeitura vai acabar absorvendo mesmo todas essas migrações. Aí pega esses 1.700, mas aqueles mil e tanto lá do Estado. E com o que o Estado está repassando para o município. Não vai ser suficiente tendo uma escola estadual no município, escolas estaduais no município, esse movimento de migração, ele pode ser dividido entre Estado e prefeitura. Não vai ficar só por conta da prefeitura, porque não vai ter mais escola estadual. Então você tem esse outro impacto que não está sendo levado em consideração. Então aí, se absorver rede estadual, rede municipal, esse após de recursos de 6 milhões e meio aqui, ele vai dobrar. Talvez ser algo maior, com certeza, do que 12 milhões de reais por ano. E além do mais, a gente tem que lembrar também das metas do Plano Nacional de Educação, do qual a prefeitura deveria estar atendendo atualmente no mínimo 50% da população prefeitura, ou município, porque aqui é rede estadual, municipal e privada, no mínimo 50% da população de 0 a 3 anos e, segundo dados da Fundação João Pinheiro de 2019, que é o último dado disponível, o atendimento está cerca de 25%. Então metade da meta está sendo só metade, um valor muito baixo. E no caso dos anos iniciados na pré-escola, que já teria que estar universalizado, o atendimento lá está em 93%, quase 94%. Então ainda não está conseguindo cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, no caso da Educação Infantil, está querendo absorver, a possibilidade de absorver os anos iniciais da rede estadual e, porventura, boa parte das matrizes da rede privada, a gente vai ter um déficit de financiamento educacional no município. Isso vai acontecer. E vamos lembrar aqui, só por último, para finalizar a minha fala, que um dos argumentos do governo do Estado desde o início vem falado que a municipalização que ocorreu no Estado do Ceará, ela resultou em um crescimento do IDEB, um aumento de 125%. O que o Estado não conta é o seguinte, que o processo de municipalização lá, não estou falando que foi o melhor cenário, porque teve vários problemas lá, começou com uma lei em 1996, que começou a ter os seus resultados em 2005, que obrigava até o próprio Estado a tirar recursos do bolso próprio, do orçamento da Secretaria de Educação para repassar para as prefeituras, tinha esse ponto também. Em 96, os resultados começaram a ser em 2005, o IDEB, por conta do IDEB, o resultado foi alcançado só em 2019. Esse crescimento de 129% foi em 2019. Nós estamos falando aí de mais de 15 anos de investimento, de trabalho, de processo de municipalização lá no Ceará. Esse processo todo foi fazer para chegar ao mesmo resultado que em Minas Gerais sem IDEB. O IDEB da rede pública no Ceará é 6.3. O IDEB da rede pública de Minas Gerais também é 6.3. Então, não sei se fazer a municipalização é um processo que vai realmente aumentar. E o outro ponto também é que lá no Ceará, ao mesmo tempo que foi feita a municipalização, foi feita a mudança de distribuição dos recursos do ICMS. Enquanto aqui em Minas Gerais o critério de educação representa 2% do total para poder estar distribuindo entre os municípios, lá no Ceará é 18%. Então, é um financiamento via receita. Diferente daqui que é o financiamento via despesa e despesa custeada por apenas dois anos. Por apenas dois anos. É recurso que vai ser investido para reforma, ampliação da escola que não pode ser utilizada para pagar muito pessoal. e a gente tem que lembrar com a adjunção que está prevista no projeto de lei, então, a força é muito maior do que a resolução da Secretaria de Estado de Educação. Depois desses dois anos, o que vai acontecer? A Prefeitura vai ter que contratar ou vai fazer concurso público. Porque acreditar que é uma resolução que não tem assinatura do governador, pode ser alterada a qualquer momento, que vai garantir que a adjunção vai ser adieterna, isso em termos de planejamento de política pública não pode ser considerado. Porque o que vale é o projeto de lei. Essa casa está analisando o projeto de lei, pode ser que seja aprovada a forma como está esse quesito da adjunção de apenas dois anos, mesmo que seja um tempo maior. Mas e depois, quando o período de adjunção acabar? Ou se os servidores do Estado optarem por não serem cedidos para a Prefeitura? Esse cenário já foi, a Prefeitura calculou, pensou, é isso que a gente tem que estar observando, ter cautela antes de tomar qualquer decisão. Porque depois o que está sendo vendido como melhoria dos resultados educacionais, melhoria, não sei o que, pode virar uma bomba na mão da Prefeitura, pode virar uma bomba na mão das famílias, pode virar consequências drásticas, porque se faltar recurso para financiar todas essas matrículas, não tem garantia de melhoria de resultados educacionais. E normalmente depois a culpa vai cair em cima de quem? Dos profissionais, dos trabalhadores em educação. Que eles é que não dão conta, não sei o que, mas estava trabalhando com salas azotadas e por aí vai. E lembrando também só um pontinho aqui para finalizar de verdade agora, naquele ponto que eu comentei sobre falta de recurso, a gente tem que lembrar que se o Estado conseguir municipalizar todas as 338 mil matrículas, o Estado vai deixar de arrecadar por ano 1 bilhão e 300 milhões de reais. Se forem cedidos servidores, mesmo se não fossem cedidos servidores, esses servidores continuaram na folha do Estado. E o Fundeb é quem paga menos, que paga praticamente toda folha da rede estadual da educação. Se você vai começar a receber menos, 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, da onde que vai tirar recurso para pagar o pessoal? De algum outro programa. Algum outro programa na Secretaria de Educação não tem que ser cortado, porque deixar de pagar o servidor não vai deixar de pagar. Então, a gente tem que olhar como um povo, tem que ter muita cautela antes de tomar qualquer decisão em relação a este modelo proposto de municipalização. Então, muito obrigado. Diego, nós que agradecemos, eu quero registrar também a presença da vereadora Márcia Cristina Silva Santos, que está conosco aqui também virtualmente, agradecê-la pela presença, vereadora. assim que vossa excelência quiser fazer uso da palavra, só por favor nos avisar aqui no chat. Eu vou passar para as considerações o vereador Gustavo Dornas, mas antes me permita registrar a presença do deputado estadual Mauro Tramonte e consultar o deputado Mauro Tramonte se ele quer fazer uso da palavra nesse momento. Vai nos acompanhar. Obrigada, deputado, pela presença, sempre conosco aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Quero muito agradecê-lo, Diego, pelos estudos. Nós temos exatamente, não só assessorados, mas com todo o conteúdo trazido pelo DIESE, trazido o debate sobre a municipalização. Então, desavisado, ninguém está ficando. A gente está trazendo impacto, são informações públicas, o investimento e o custo aluno do município são informações públicas. Então, eu quero muito agradecê-lo pelo seu trabalho, pelo trabalho do DIESE, que tem possibilitado que os municípios tenham acesso às informações que o Estado não disponibiliza antes da tomada de decisão. Quero passar para as considerações, então, do vereador Gustavo Dornas Barbosa e agradecê-lo pela presença aqui na nossa audiência pública. Bom dia a todos, bom dia presidente, bom dia deputado, bom dia comunidade taunense, bom dia meu nobre amigo, deputado Gustavo Mitri. Beatriz, eu gostaria de fazer algumas considerações e bom dia também à vereadora Márcia Cristina. Enfim, bom dia a todos. Eu gostaria de fazer algumas considerações em relação à municipalização. Voltando à história, todas as municipalizações que já aconteceram em Itaúna com sucesso da escola Doutor Augusto, da escola Souza Moreira e teve uma outra escola, os alunos continuaram nos seus respectivos locais. E dessa vez, tanto o governo de Minas como a prefeitura de Itaúna estão inovando nesse projeto. Eles estão, se vocês me permitem, inventando a roda. gostaria de frisar também que eu sou simpático ao governo Zema, me considero um político de direita e esse viés de direita contra a esquerda, eu acho que ele não pode se aplicar nesse projeto. Eu vou fazer algumas ponderações técnicas e falar que eu estou profundamente machucado como esse projeto foi proposto. A prefeitura não escutou a comunidade e nem o Estado escutou a comunidade. Tivemos duas audiências públicas onde todos os nossos questionamentos não foram respondidos. E eu tive o trabalho de visitar todas as escolas, visitar as salas de aula, ter acesso à planta das escolas. Então, eu venho aqui fazer algumas considerações que eu julgo importantes. nós temos uma coabitação ao Quintaúna com a escola Celuto das Neves com a Juca. E a Celuto das Neves tem 440 alunos. Deputado Gustavo Mitre e deputado Beatriz prestem atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Tem 440 alunos. Então, esse projeto ele visa migrar os 440 alunos para ir para o prédio da escola João Dornas. Só que o prédio da escola João Dornas ele foi planejado para os anos iniciais para o ensino fundamental 1. De acordo com a planta da escola, a escola possui salas de 43 metros quadrados. Então, com o armário e com a mesa, essa metragem vai ficar reduzida para 41 metros quadrados. De acordo com a resolução de turmação 4.486 que acredito que reza todo o estado de Minas Gerais, essa escola, esse prédio do João Dornas, eles não cabem aos 440 alunos do Celulo das Neves. A escola João Dornas cabe apenas 25 crianças em anos iniciais em cada sala. Essa escola, ela não tem quadra coberta. Ela tem um pátio improvisado com recurso do deputado Gustavo Mitri que foi coberto e colocado em uma tenda. Então, essa escola, ela não comporta esses 440 alunos. Então, esse projeto, ele fere a resolução 4.486 que é da inturmação. Então, hora nenhuma eu me coloquei contra a municipalização. Eu gostaria de aprimorar esse projeto. Então, eu fiz uma proposta nas audiências públicas, fiz uma proposta para a superintendente que se essa escola viesse a ser municipalizada, que era o que os alunos e os professores continuassem neste local e que a prefeitura implantasse ali uma escola em tempo integral. Isso aí, a comunidade toda comprou essa ideia e, enfim, a gente ia ter um ganho técnico e um ganho político e a gente ia mitigar esse efeito da municipalização. Então, essa é a primeira explanação que eu queria fazer. Vou fazer uma outra explanação. Esse projeto, ele prevê a transferência de 106 alunos da escola Zezé Lima para o Parque Jardim. Pasmem, senhores deputados, senhora presidente, no projeto fala construção de duas salas. Tem o microfone aberto aí. Neste projeto fala construção de duas salas. Ao ser confrontado por esse vereador de forma democrática e educada, o secretário Wesley falou que vai ser necessário construir mais duas salas. Só que nas duas explanações primeiras que nós tivemos, tanto com o secretário como o prefeito, era para construir duas salas. Agora, apareciam mais duas. Então, ou seja, a prefeitura, o Estado vai mandar recursos para fazer duas salas e a prefeitura vai ter que construir duas salas também. Então, nós vamos tirar 106 alunos de uma região que cresce muito, que é a região do Itaunense, um e dois, e vamos levar esses 106 alunos para o Parque Jardim, que é o maior crescimento de vetor da cidade de hoje Itaúna. O Parque Jardim, ele pega Parque Jardim, Residencial Santanense, São Bento, Novo São Bento e Arueiras. Então, vai ficar só uma escola fundamental para abranger essa área que é enorme, enorme. E outra coisa, senhores deputados, a prefeitura não prometeu transporte para esses alunos, porque muitas famílias elas não vão ter condições de pagar por esse transporte. Então, um pai que vai levar um filho nessa escola até o secretário falou que marcou no Google 1,600. De carro, eu marquei no Google 2,100 km. Então, o pai vai ter que levar, depois volta para casa, depois ele vai e busca. Então, ele vai fazer esse percurso quatro vezes. Então, o que eu propus na audiência pública? Já que quer municipalizar, vamos municipalizar os alunos da escola Zezé Lima, até mesmo porque o prédio municipal poderia fazer uma sala nessa escola para contemplar uma administração e aumentar, fazer uma outra sala nessa escola. Então, não tem justificativa de tirar esses meninos do bairro e talmense para mandar para o Parque Jardim, que é uma escola que já tem mais de 700 alunos. A escola vai ficar super lotada. Outra coisa que eu vou perguntar a vocês aqui, nobres deputados, vereadores, vai ter tempo hábil de fazer essas quatro salas até o final do ano? É uma pergunta, é uma consideração. E por que que é quatro salas? Por que que esse projeto, por que que essas quatro salas não estão no projeto que vai ser votado na Câmara? No projeto que vai ser votado na Câmara, não constam nem os três milhões que o Estado vai ter que repassar para o município? Então, este projeto que foi proposto em Itaúno, ele está machucando a comunidade, ele está machucando, eu me sinto assim, machucado com esse projeto e o que a gente gostaria é que esse projeto fosse aprimorado. Nós temos que levar em consideração também os servidores. Qual segurança que esses servidores vão ter se vier a ser amontescalizado? é uma resolução e se o governador Zema perder a eleição, como é que vai ficar o futuro desses servidores e os designados? Então, eu acho que se esse projeto fosse aperfeiçoado, a gente já daria um passo largo, sabe? Mas esse projeto, ele está sendo dirigido a toque de caixa, a vereadora Márcia, ela pode até me corrigir aqui, ela é da Comissão de Educação, ela sequer, ela teve acesso ao parecer do vereador Gleison Fernandes, que é o presidente. Ele chegou para a reunião com somente um parecer do vereador. E eu fiz também vários requerimentos para a Comissão de Educação dessas quatro salas e em relação à resolução 4.486, que esses 440 alunos não caberem no prédio do João Donas. E eu espero que a comissão me responda, não somente o vereador Gleison me responda, eu espero que tanto a Márcia como a Edenia, elas possam me responder a essa questão. Então, eu venho aqui afirmar a essa nobre Assembleia que o projeto que foi apresentado ao município Itaúna, ele está em desconformidade com a lei, ele fere a resolução 4.486. E me leva a crer que essa resolução vigora em Itaúna, porque depois que eu citei essa resolução, o Wesley já apareceu com mais duas salas. Então, eu fiz, faço essas considerações, hora nenhuma este vereador se posicionou contra este projeto, esse vereador está buscando um diálogo, esse vereador está buscando um canal de comunicação, tanto com o governo estadual, quanto com a prefeitura. Infelizmente, com a prefeitura, esse vereador não teve diálogo com o prefeito, o prefeito se recusou a receber este vereador para me apontar isto para ele, acredito numa atitude antidemocrática e nos tempos que nós estamos vivendo hoje, a reunião da Câmara não tinha som, não tinha imagem, teve um problema técnico, a população não pode entrar nas dependências da Câmara para acompanhar a votação, enfim, eu faço essas considerações e gostaria muito que a Assembleia Legislativa nos ajudassem a chegar num consenso e a chegar num denominador comum que seja o melhor para a população itaunense. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença do senhor aqui conosco, se o senhor quiser nos encaminhar os questionamentos feitos em relação ao projeto, eu me somo a esses questionamentos, nós apresentamos aqui no âmbito da Comissão de Educação da Assembleia em forma de requerimento que assim que é aprovado também passará a constar como questionamento a ser respondido pela Prefeitura. Partilho da avaliação que o senhor tem da importância das comunidades escolares. Eu sou autora de um projeto de lei que lamentavelmente a base do governo aqui na Assembleia tem dificultado a sua tramitação, um projeto de lei que ele é muito simples, consultar a comunidade. a comunidade é a primeira a ser consultada sobre o que ela quer. É o projeto de lei 2167 que tem com esse objetivo. Toda vez que o Estado quiser transferir as suas matrículas para o município, tem que ter primeiro o posicionamento da comunidade escolar. Se a comunidade escolar disser que não, não tem o que discutir. Se ela achar que é uma boa proposta, aí tem toda a tramitação a ser desenvolvida. Mas tem me espantado muito, vereador, como as pessoas têm medo de conversar com a população. Não tem outro nome. Não tem outro nome. Eu não consigo compreender como é que um projeto tão simples tem enfrentado resistência por parte dos representantes do governo do Estado na primeira comissão. Que também ele é tão simples ele passa por duas comissões apenas. Mas eu persisto aqui porque eu acho que a população tem que ser consultada. Não é saudável numa democracia nós acharmos que o povo só pode ser consultado para eleger. A cada dois anos ele vai eleger hora prefeito, hora governador, hora vereador, hora deputado. A população tem o direito de uma participação mais efetiva na vida do município e na vida do Estado. É o que eu tenho batalhado aqui. Eu tenho meu posicionamento em relação ao projeto mas quem tem que decidir sobre o projeto é a sua comunidade escolar. Parabenizo o trabalho de vossa excelência porque esse é um outro aspecto. É o impacto na vida da comunidade. O que vai significar essa transferência de matrículas a escola deixar de atender uma demanda que foi construída naquela comunidade. Mas o senhor querendo que eu me some aos seus questionamentos eu terei tenho meu compromisso para fazê-lo e apresentar via a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Deputada. Sim. Por favor. Eu vou pedir a Jusimara para te encaminhar todos os requerimentos que eu fiz para a Comissão de Educação e essa matéria está programada para ser votada amanhã na Câmara Municipal. E deixando claro que o meu posicionamento é político ou é técnico o meu posicionamento não é político até mesmo porque a minha mãe ela foi professora estadual foi diretora em escola estadual vários designados e trabalharam com a minha mãe e eu também já fui professor na rede estadual em 1998 e 1999 e toda vez que eu vou votar um projeto a gente tem que se colocar no lugar das pessoas que vão ser atingidas por esse projeto. é preciso ter empatia então eu queria falar que isso é uma luta da esquerda quanto à direita isso não é eu sou um político que eu procuro ter um embasamento técnico nas matérias que eu vou votar eu preciso procuro me aprofundar de maneira técnica de maneira ética e sempre mano pela legalidade e volto a afirmar a essa casa a essa assembleia que esse projeto de mãos dadas como ele foi apresentado a comunidade Itaúna ele machuca ele está machucando a comunidade eu como representante dessa comunidade tenho eleitores que estão sendo atingidos porque se fosse uma coisa boa se essas alterações viessem a câmara inteira ia votar favorável pelo menos essa é a conversa nos bastidores mas a maneira que ele está sendo proposto sem diálogo isso machuca a gente então hoje estou extremamente machucado e gostaria que a gente entrasse num consenso para a gente encontrar uma solução que ou seja que agrade mais as pessoas porque do jeito que está esse projeto é amplamente inviável e ele está ferindo a resolução 4.486 então a minha obrigação como político como vereador que é de alertar eu tenho feito e também já procurei o Ministério Público de Itaúna o promotor responsável por esta demanda de educação e já passei para ele todas as incoerências desse projeto agradeço o espaço e muito obrigado nós que agradecemos eu passo agora para as considerações da Zucimara Alves do Carmo ela é professora de Itaúna e integrante da Comissão contra a Municipalização agradeço e te passo a palavra na sequência nós vamos ouvir aquela em Fátima que é mãe de aluno com você a palavra professora Zucimara obrigada bom dia a todos eu quero cumprimentar a todos que estão nessa sala virtual todos que estão nos acompanhando mas de modo muito especial a todos os pais que estão nos acompanhando porque afinal de contas nós estamos aqui por causa dos alunos a escola sem alunos não tem sentido eu vou pontuar algumas coisas que o Gustavo já pontuou que nós comungamos do mesmo pensamento eu vou falar especificamente da escola estadual João Dornas Filho eu sou professora efetiva e é desde 18 anos que eu trabalho com educação e estou na escola estadual João Dornas Filho hoje a escola estadual João Dornas Filho é uma escola que há 66 anos faz um trabalho social e educacional ou podemos dizer ao contrário também educacional e social na nossa comunidade taunense e eu penso que se o governo quer tanto fazer o bem e olhar tanto pela educação eu me pergunto então por que foi retirado da nossa escola o tempo integral que tanto favorecia a nossa comunidade e agora vem com essa questão desse projeto e aí vem outra questão que é aquela que o Gustavo colocou se esse projeto é bem dessas crianças por que não então deixar essas crianças nesse local e ali desenvolver o projeto do tempo integral também que está dentro do nosso planejamento de educação da prefeitura expandir aí sim seria realmente uma contribuição educacional e social para a comunidade taunense um outro ponto que eu acho que tem que ser colocado é que os pais não foram consultados os pais da nossa escola João Dornas eles estão ficando desesperados ansiosos sem saber o que que será desses meninos alguns pais já começaram a pegar os meninos e levar para outra escola no desespero por que essas crianças vão ser colocadas e realmente vão ser jogadas para fora da escola e vão ser distribuídos nas outras escolas aí que também entra a questão do vínculo a Beatriz ela é professora também como nós né entra a questão do vínculo também da criança com o professor com os colegas então o que que eles querem fazer pegar todas as crianças distribuir nas escolas onde couber né porque não vão ficar não vai sair a turminha e vai ser inserida numa outra escola e vai continuar todo vivo não vão encaixar os meninos onde tiver o espaço e aí é como eu falo pensa um pouquinho né a questão da empatia que o Gustavo colocou é como se você estivesse na sua casa e alguém chegasse para você olha a partir de amanhã você está fora da sua casa e eu não sei para onde você vai ainda porque não foi apresentado para nós que crianças vão para onde para que escola quantas crianças que vão ser transferidas para cada local e quantas crianças que estarão por turma em cada sala né nas escolas que serão removidas então esse ponto é um ponto que é da minha área né a parte pedagógica que tem que ser observado sim né é como se fosse como eu coloquei pegasse você tirasse da sua casa ali é o espaço das crianças um outro ponto e o mais dolorido né que os pais não estão sabendo disso os pais não foram consultados o outro ponto é importante se colocar essa questão também que o Gustavo colocou que a nossa escola João Dornos ela é toda criada para crianças de primeiro ao quinto ano e aí para resolver um problema de anos de uma coabitação que tem que ser resolvido esse problema tem que ser resolvido os nossos alunos lá do Celuto do Gilca merecem um espaço de qualidade né merecem ter os direitos deles preservados mas a gente não pode querer resolver uma coisa que na verdade não vai ser resolvida você vai oferecer para esses adolescentes um espaço que não é para eles o João Dornos não tem um vestiário não tem uma quadra específica para crianças do sexto ao adolescentes praticamente do sexto ao nono ano né então isso também tem que só por aí o projeto não teria que se aprovar né uma outra questão é a vereadora Márcia não sei se ela vai querer colocar depois as escolas municipais as creches municipais muitas delas é uma luta para conseguir manter as portas abertas lá no bairro de onde eu sou santanense a creche de lá se não é a comunidade contribuindo a creche já teria fechado nós temos a chequinar uma creche que já fechou por não são creches parceiras da prefeitura mas que tem grande dificuldade de se manterem como que vai abarcar mais coisas então não tem condições né e aí seriam essas considerações que eu queria deixar aqui a questão da salas que o Gustavo já colocou né e agora eles estão vindo com uma emenda emendas no projeto eles não querem substitutiva eles querem fazer emendas só que nós bem sabemos que as emendas elas não vão dar certo porque nós já sabemos a opinião do nosso do nosso prefeito né vai chegar lá na frente essas emendas vão ser barradas e aí né não adianta fazer uma emenda para manter nome de João Dornas nós não estamos interessados no prédio João Dornas nós queremos o prédio João Dornas com as crianças lá dentro a nós pouco importa manter o nome João Dornas não é essa questão só a questão é manter a escola com as crianças lá dentro então seriam essas as minhas considerações né com relação especificamente à escola João Dornas e só mais uma coisa os pais da escola João Dornas muitos deles já me procuraram e falaram eu não tenho condições de pagar transporte para o meu filho e aí eu pergunto quem vai olhar por essas famílias por essas famílias que não tem condições a criança vai parar de estudar gente aí vai mandar o conselho tutelário lá na casa dessa família porque a criança não tá aí na escola quem vai pagar o transporte dessa criança e são famílias que a mãe tem um, dois, três filhos quatro filhos vai pagar uma van pra quatro crianças então são coisas muito sérias tem que ser levada em consideração o que o Gustavo Dornas colocou é assim tem que ser estudado esse projeto e com seriedade não é pra poder ah eu vou votar pra agradar fulano é votar na verdade aquilo que tem que ser votado quem avalia esse projeto realmente a fundo como o Gustavo fez a Márcia muitos vereadores já fizeram já percebe que esse projeto é uma furada a verdade é essa é uma furada né então eu agradeço a todos né e estamos aí pra debate pra conversa pra gente poder melhorar isso aí né hoje eu digo não a municipalização dessa forma não dessa forma não tá bom muito obrigada nós que agradecemos a sua presença aqui conosco eu vou passar para as considerações da Kellen Fátima Santos que é mãe de aluno na sequência nós vamos ouvir nossa vereadora Márcia Cristina Silva Santos Kellen é um prazer estar aqui na comissão de educação com você a palavra muito obrigado pela oportunidade o prazer é todo meu primeiro eu gostaria de agradecer os vereadores que tem demonstrado grande empenho em estar entendendo sobre a municipalização ouvindo nós que né que estamos defendendo os nossos interesses então eu sou mãe represento os pais da comunidade e gostaria mais uma vez de agradecer os vereadores tá e a Márcia o Gustavo tem outros né que tem tido tem se doado pra entender sobre a municipalização aliás aliás eles entendem muito bem sobre isso sobre as nossas necessidades e queria perguntar porque os demais vereadores não participam dessas reuniões porque eles não ouvem por exemplo o que o Diego disse ou o que o Gustavo disse o que a Márcia vem dizendo o que nós pais vem pedindo porque o desinteresse de não ouvir os dois lados eu fico me questionando isso não entendo muito bem da parte burocrática mas eu queria entender porque não ouvir as nossas necessidades eles estão calados e não estou julgando claro mas até então demonstram total apoio à municipalização e eu claro sou contra porque eu tenho dois filhos na escola Zezé Lima e como se diz eu não escolhi a escola porque ela é a melhor que ela possa ser uma das melhores como andaram dizendo eu escolhi a escola porque ela é mais próxima da minha casa e eu tenho essa necessidade de estar levando as minhas crianças onde é mais próximo e no caso da municipalização vai ficar tudo complicado na minha vida porque eu vou ter uma criança no Zezé Lima e vou ter que subir para o padre Valdemar para estar levando a outra o pior já disse aí em outras outras reuniões eu tenho um filho de oito anos ele teve uma dificuldade de aprendizado graças a Deus não é nada né psíquico o problema dele era só mês de audição está tudo tratado ele aprendeu ele foi alfabetizado em casa por mim eu não sou professora nem de longe quem dera mas ele foi alfabetizado por mim porém ele tem um desinteresse muito grande por escola a gente que fica a gente que é pai né e que é o melhor para o filho a gente que exige isso dele então assim levando em consideração que eu tenho que largar eu moro no alto do Itaunense levando em consideração que eu tenho que largar o filho o meu filho mais velho na Zezé Lima pelo menos meia hora antes do horário do Padre Valdemar né ou seja eu vou adiantar meia hora para mim estar conseguindo chegar no Padre Valdemar a tempo e eu tenho e o meu filho vai chegar lá cansado esgotado eu me preocupo muito com o interesse dele porque o interesse dele para mim é muito mais importante do que a a obediência ele pode até me obedecer mas eu quero saber se ele vai ficar lá interessado no aprendizado eu tenho muito medo das consequências do aprendizado dele porque porque ele é uma criança desinteressada cansada morra abaixo morra acima debaixo de sol de meio dia e meio gente a gente não alguns falam assim mas tem lugares que as crianças andam 4 quilômetros 5 quilômetros 6 quilômetros não interessa nós não vivemos isso nós não precisamos disso eu tenho uma escola que a menos de um quilômetro da minha casa acredito que deve dar aí uns 600 metros 800 metros daqui na Zezé Lima porque que eu tenho que deslocar lá pra cima porque os vereadores simplesmente não querem nos ouvir eles não têm interesse né claro que uma pequena uma parte dos vereadores desculpa aí os demais que eu considero não tem interesse em nos ouvir eles não estão preocupados com que as nossas necessidades porque eu digo a educação em Itaú eu digo sempre a educação em Itaú me admira eu gosto de Itaú eu sou juvenopolitano eu estou em Itaú principalmente porque eu considero uma grande cidade o ensino a educação de uma maneira geral aqui nessa cidade é incrível não que eu estou desqualificando a educação de Juvinópolis também nem as escolas municipais nem estadual pra mim todas são válidas inclusive meus filhos já estudaram escola municipal porque eu precisava eu morava próximo na escola e hoje eles estão na estadual porque é próximo então eu valorizo toda e qualquer forma de ensino porém da forma que está sendo colocada eu sou contra eu não considero que vai ser legal pro meu filho não vai ser bom pra mim embora eu vou me esforçar ao máximo pra tudo que for de melhor pra eles mas não vai ser bom pra mim mas principalmente pra ele e eu considero que apenas um ano que apenas um ano que talvez isso venha dar certo e errado mas se caso vier a dar errado é um retrocesso no aprendizado deles é um ano que se perde é igualzinho enquanto nós entrando na pandemia eu vi vários pais dizendo não vamos deixar esse ano passar um ano a mais um ano a menos faz diferença gente faz diferença faz diferença e muita diferença um ano é muito tempo pra se perder no ensino no aprendizado então eu não eu não não me entreguei a essa pandemia por exemplo pra chegar agora nessa altura do campeonato onde graças a Deus estamos prestes a ficar livre de uma pandemia e a gente enfrentar essa outra barra porque pra nós pais é uma grande barra que nós vamos enfrentar teve momentos teve professores que mãe vamos porque teve momentos que a gente estava fraco psicologicamente a gente está fraco porque uma pandemia enfrentada como essa não é fácil gente eu admiro demais os professores a forma com que eles ensinam e a paciência e a dedicação que é imensa porque não é fácil educar não é aliás lecionar porque eu tive muita dificuldade eu tive momentos de desistir pra chegar agora dizer que o meu filho vai ser transferido lá pra cima pro padre Valdemar e simplesmente existem vereadores que não tem interesse em ouvir nós o nosso apelo eu fico contrariada chateada com essa situação eu também sou contra a municipalização da forma que ela está sendo imposta porque falta falta democracia falta diálogo falta emendas como o próprio Gustavo disse vamos tentar algumas emendas vamos tentar aperfeiçoar o projeto e ninguém tem interesse nesse debate aliás eles nem participam dessas reuniões eles não tem interesse em ouvir o outro lado então eu fico aqui fica aqui a minha indignação a minha dificuldade de ter que levar meu filho pra outra escola e mais uma vez eu gostaria de pedir por que aliás de perguntar por que esses vereadores não escutam os dois lados da história obrigada a todos mais uma vez desculpa às vezes eu fico um pouco nervosa a gente desabafa com um pouco de extravagância aí mas é porque já está ficando chato debater esse assunto aliás eu acho que é um assunto que não deveria nem ser debatido por que? porque no momento não é bom para o município o Diego falou coisas aí interessantíssimas sobre sobre o que o município tem que se desplanizar eu entendo pouco sobre isso mas eu entendo que se o município não conseguir se comprometer como que vai ficar o aprendizado dessas crianças vai ser um retrocesso então muito obrigada a todos pela oportunidade fica aí a minha indignação nós que agradecemos a sua presença sempre comunidade escolar presente é sempre muito importante a escuta acho vereador Gustavo vereadora Márcia tem muitas perguntas sem resposta em relação aos impactos desse projeto eu quero dizer a vocês que nós convidamos o executivo municipal para estar conosco nessa audiência também convidamos o presidente da câmara e o presidente da comissão de educação da câmara municipal então convidamos todos para que estivessem aqui conosco eu vou passar agora eu queria ver com a consultoria se algum deles nos encaminhou uma justificativa da ausência eu vou passar então para nossa vereadora Márcia Cristina Silva Santos da câmara municipal de Itaúna agradecê-la pela presença com a senhora a palavra para suas considerações bom dia deputados vereadores comissão de pais e alunos enfim bom dia a todos infelizmente gente eu não posso aqui falar em nome da comissão de educação eu sou membro da comissão de educação eu vereador Edenia e o vereador Gleison Fernandes o Gleison Fernandes é o presidente da comissão e está havendo algumas divergências entre os membros então eu não posso falar em nome da comissão mas acredito que eu posso falar em nome da vereadora Edenia também Edenia estaria participando com a gente da reunião mas ela tem um filho pequeno o filhinho dela tem dois meses então ela está tendo algumas dificuldades em casa então por isso que ela não está participando mas eu posso falar em nome da vereadora a gente tem feito um trabalho em conjunto a gente tem visitado as escolas tem trabalhado nesse projeto para quem está acompanhando aqui da cidade a votação está vendo que o executivo tem um interesse muito grande em aprovar o projeto da forma que ele está então na consequência temos vereadores de base que são maioria hoje na Câmara também que defendem a aprovação desse projeto dessa forma sem melhoria sem substitutivo sem ouvir a nós vereadores muito menos pais alunos e professores né e então a gente está tendo uma dificuldade muito grande a comissão a gente conseguiu fazer duas audiências públicas isso foi com muita dificuldade os professores lembram disso que a gente não ia ter prazo nem para fazer as audiências públicas ligamos para superintendente de ensino de Divinópolis para conseguir né prolongar o tempo de votação do projeto para que a gente conseguisse fazer as duas audiências públicas foram feitas audiências e a gente debateu muito o assunto o assunto o projeto chegar hoje na Assembleia para uma audiência pública é de grande importância para nós isso mostra mais uma vez a importância do projeto a importância do diálogo a importância da gente estar debatendo para chegar num consenso né para chegar num denominador que consiga prejudicar um número menor porque a gente busca de todas as formas a gente está vendo que esse projeto vai prejudicar muitas pessoas muitos alunos muitas famílias então a gente precisa buscar uma forma que isso aconteça com um número menor de prejudicados né como eu falei não foi aceito nenhuma proposta de melhoria a comissão de educação não reuniu para poder dar parecer o parecer foi proposto pelo presidente sem assinatura dos membros então os dois membros eu vereador Edenia a gente fez o nosso parecer contrário ao projeto já foi colocado já foi anexado ao projeto o nosso parecer contrário e a gente tem hoje vários motivos para votar contra o projeto da forma que ele se apresenta né a gente não tem garantia nenhuma de repasse como já foi dito né a gente não tem garantia nenhuma para professores e para outros profissionais da educação a gente não tem garantia nenhuma de transporte de alunos a gente não tem garantia nenhuma de quanto ao espaço físico né desses prédios existem prédios que como o João Dornos mesmo o vereador Gustavo já disse a professora a Suzy também não tem estrutura para receber tantos alunos a escola Padre Valdemar que é no Parque Jardim eu fiz uma visita eu vereador Edenia ela está passando por uma reforma mas não tem nada de sala a reforma que está acontecendo lá hoje é somente de refeitórios e ela precisa se for feita a municipalização mesmo precisa de obra de quatro salas a diretora mesmo disse que isso teria que ser para o início do ano e acha que não consegue então tem vários vários motivos que a gente vota contra a municipalização teve uma reunião também com o promotor da cidade doutor Fabiano ele solicitou ao secretário de educação um estudo um estudo detalhado do projeto eu solicitei quanto membro da comissão eu solicitei um estudo de impacto financeiro também para a comissão de finanças que não foi apresentado falou que não é necessário nesse momento uma dúvida também da comissão e de outros vereadores o projeto está tramitando na assembleia e ainda não foi votado existe uma pressa uma urgência muito grande no município não sei por que em votar esse projeto se a gente vota esse projeto ele passa no município e se no estado ele não passa se na assembleia esse projeto não for aprovado como que ficaria essa votação nossa aqui no município então várias dúvidas acometem esse projeto então com isso eu já tenho meu voto firmado eu vou votar contrário a municipalização a vereadora Edênia também tem trabalhado nesse mesmo sentido e outros vereadores então pela falta de diálogo pelos por tantos questionamentos que não foram respondidos e por tantos motivos a gente vai votar contrário gostaria muito que isso fosse mais conversado mais debatido respostas foram que essa resposta fosse encaminhada para a gente mas infelizmente isso não tem acontecido e pelo que a gente tem acompanhado o projeto vai para votação amanhã e sem essas respostas que tanto viriam para agregar nessa decisão de todos mas a gente eu quanto comissão vereadora Edênia a gente está disposto a trabalhar o que mais for necessário para a gente engrandecer o trabalho para a gente melhorar esse projeto mas a gente está satisfeita também em ver que conforme ele está sendo debatido quem sabe de hoje a gente consegue mais algum algum sinal alguma forma de buscar um outro recurso para que a gente consiga ou prorrogar essa votação ou quem sabe a gente consiga uma conversa para que a gente consiga mandar um substitutivo que o executivo consiga mandar um substitutivo para a Câmara que possa atender a todas as demandas por enquanto é só muito obrigada a todos vereadora Márcia e nós que agradecemos a sua contribuição parabenizando pelo trabalho de fato há uma série de questionamentos e de possibilidades de que os direitos das crianças e adolescentes não sejam respeitados então eu também quero me somar ao movimento que está sendo feito para encaminhar ao Ministério Público que é quem faz a defesa tem uma promotoria que defende os interesses da criança e do adolescente tem muitos problemas muitos problemas muita coisa sem ser respondida e não é possível a educação você decidir com dúvida e com questões que ficam sem resposta e as pessoas prejudicadas e crianças e adolescentes prejudicados parabéns pelo trabalho passo agora para as considerações da Renata Faria que é professora de Itaúna para que ela traga suas contribuições e na sequência a Tamires Paula desculpa acho que é a Tamires não é Renata depois a Tamires isso mesmo Renata com você a palavra bom dia eu agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui colocando a nossa situação em nossa cidade com relação a municipalização alguns pontos importantes tem que se considerar que crianças pais servidores não são números são pessoas são vidas e eles são importantes é evidente que não foi feito nenhum planejamento para diminuir os impactos sociais causados caso esse projeto seja aprovado a nossa escola ela atende 106 alunos tem 7 professoras uma sala de recurso uma sala que atende alunos da educação especial esses alunos são atendidos por profissionais que são especializados para atender esse público se esse projeto passar no município esses alunos serão atendidos por estagiárias pois o município trabalha dessa forma com esses alunos nós temos também uma sala virtual que nós criamos para atender essa demanda durante o período de pandemia então esses alunos são atendidos individualmente os alunos da escola Zezé Lima serão absorvidos se esse projeto for aprovado pela escola Padre Valdemar que hoje já é uma escola que está super lotada então ela se tornará a única escola para atender a demanda de alunos de primeiro ao quinto ano na região como falou o deputado Gustavo no projeto prevê a construção de duas salas porém durante todo o percurso das audiências que tivemos constatou-se e a visita dos vereadores às escolas eles viram que há necessidade de se construir pelo menos quatro salas mas não tem nada documentado os alunos da escola terão que deslocar mais de dois quilômetros para chegar até a escola Padre Valdemar a maioria não tem condições de arcar com despesa de vão ou ônibus escolar né transporte escolar são avós que levam as crianças até a escola eu sou especialista em educação no turno da manhã e muitos adolescentes estudam de manhã e à tarde também voltam para trazer seus irmãos até a escola esses adolescentes ficarão sujeitos a todo tipo né de risco né de perigo se deslocando a mais de dois metros de distância para levar seus irmãos e essas avós também né levando os seus netos até a escola essa é a realidade da nossa escola que não foi ouvida né que não está sendo vista os professores efetivos ficarão em adjunção a princípio seria por um ano que estava previsto no projeto porém esse período agora estão se falando em tempo indeterminado porém nada está documentado não temos nenhuma garantia da nossa situação muitos servidores designados ficarão desempregados pois com a diminuição de alunos a escola perderá ATB ASB professores contratados né perderão emprego e nada disso está sendo considerado no momento de pandemia né onde muitas famílias perderam seus parentes perderam empregos muitas famílias já estão sofrendo os impactos da pandemia nada está sendo considerado está sendo está tendo uma fala com o objetivo de desvalorização da educação das escolas estaduais dizendo que o IDEB é interior isso é no mínimo desrespeitoso para os profissionais da educação que se dedicam para oferecer o melhor para seus alunos quem é professor da rede sabe bem disso quantos professores nós temos que se dedicam para oferecer o melhor para seus alunos e essa não é uma realidade não há necessidade estão dizendo que não há necessidade de polêmica em torno de um projeto que vai afetar quase 500 famílias né diretamente e mais de 100 profissionais da educação como assim não há polêmica em torno disso né então nós pedimos solicitamos que os vereadores nos ouçam observem que essa aprovação desse projeto vai impactar diretamente na vida de muitas pessoas de muitas crianças que já estão sofrendo que perderam pais que perderam mães e já estão sofrendo durante esse período então há que se fazer uma avaliação com um olhar mais humano para essa situação e não apenas com números não podemos trabalhar com números quando estamos falando de vidas e são as vidas dos nossos alunos que nós trabalhamos com eles nós importamos com os nossos alunos quem é professor sabe bem do que eu estou falando então eu peço a vocês que digam não à municipalização para que esses alunos tenham seus direitos preservados eu jamais aceitaria que alguém dissesse para mim em qual escola eu iria colocar o meu filho assim como essa mãe da escola Zezé Lima colocou aí ela está defendendo o direito dela de escolher a escola onde o filho dela vai estudar eu queria até agradecer a fala dela que foi muito oportuna a fala dela nesse momento porque várias mães assim como ela tem mais de um filho na escola dois três quatro até cinco filhos então elas vão ter a vida delas vai ficar muito difícil com essa mudança então pedimos a vocês digam não à municipalização eu deixo aqui meu apelo aos vereadores que alguns sequer querem nos ouvir e agradeço aos vereadores que estão nos ouvindo estão visitando as escolas estão dando a importância que esse projeto requer agradeço também a deputada e a todos que estão envolvidos nesse esforço para nos ajudar muito obrigada essa minha palavra e muito obrigada a todos Renata nós que agradecemos muito obrigada pela sua contribuição pela discussão que você trouxe também eu vou chamar agora Tamiris Paula Souza que também é professora de Itaúna para suas considerações bom dia a todos deputada colegas que estão presentes aí vereadores comunidade escolar eu sou professora efetiva em uma escola e contratada em outra então eu vivo as duas realidades uma das escolas que está na mira da municipalização é uma que eu trabalho que é a escola Leonardo Gonçalves eu conheço a realidade da comunidade do Leonardo que eu moro no bairro e o nosso bairro nesse projeto será entre aspas contemplado como uma outra escola mas é uma coisa bem controversa porque a escola Leonardo eu trabalho lá eu estudei nessa escola e eu estou falando com conhecimento de causa lá atende muito bem a comunidade do primeiro ao quinto do sexto ao nono e ensino médio eu falo como ex-aluna e como professora só que nós temos uma outra demanda aqui no bairro há mais de 30 anos que é a construção de uma creche e seria essa contrapartida do governo nós precisamos da creche sim imediatamente porque é uma demanda antiga do bairro mas ao mesmo tempo nós não precisamos dessa outra escola então uma das propostas que nós fizemos a sugestão era isso construa pra nós aqui na comunidade do bairro já de maria uma creche e a pré-escola que nós precisamos com urgência mas desde os anos iniciais da escola estadual Leonardo Gonçalves assim como está porque está atendendo com excelência a comunidade não há necessidade de construir outra escola né e nós temos a necessidade de uma pré-escola e de uma creche e isso está sendo usado como uma jogando a comunidade contra nós dizendo que se não acontecer a municipalização não será construída a creche aqui e nós sabemos e nós sabemos muito bem que existem várias verbas que podem ser usadas pra construir essa creche já deveria ser construída há muitos anos né virar agora a verba é do do governo né relativa o acordo que fez com a Vale 5 milhões pra Itaúna vamos a essa verba pra construir a creche que é necessária que é um outro ponto a se discutir porque Itaúna tem né é um atendimento de cerca de 28% das crianças nas creches um número muito abaixo que seria o esperado 50% né então Itaúna está atendendo menos e é obrigação do município o atendimento nas creches da pré-esco se o município não está dando conta do que é da alçada dele vai dar conta de assumir essa outra responsabilidade que não é obrigatória isso é um questionamento que nós temos feito e que não é necessário o município é abarcar mais essa responsabilidade né e outra coisa aqui no Itaúna acontece uma coisa que demora demais para construir as creches então se eles estão prometendo essa creche essa pré-escola aqui para nossa comunidade quanto tempo vai demorar a creche no bairro Santa Edivirges está há mais de 10 anos para ser concluída e a comunidade aguardando então se depende né que é um outro problema que vai causar aqui que é a coabitação que existe lá no Gilco e Drummond com o Celuta das Neves ia passar a acontecer no Jardim Marim aqui no Leonardo Gonçalves porque a escola ia funcionar do sexto ao nono ensino médio como Leonardo Gonçalves e anos iniciais coabitando na escola até a outra escola ficar pronta né ia coabitar estado e município mudou a coabitação de lugar e nós não sabemos quanto tempo isso vai durar porque pelo pelo o que tem acontecido no município as obras demoram muito para serem entregues agora eu sou professora de educação física e eu trago um questionamento que eu já fiz das duas audiências para o secretário Wesley que é respeito da da regulamentação da educação física no município no município de Itauna não existe o cargo de educação física nós temos a lei 93 94 96 né que regulamenta a educação física e temos a lei estadual 17 942 de 2008 que também trata da educação física o estado oferta duas aulas de educação física por semana para os alunos dos anos iniciais o município o município também mas quando né ao bel prazer do município agora na pandemia o próprio prefeito deu uma entrevista e disse que não contrataria os professores de educação física porque não existe o cargo né e já que no estado existe e no município não existe como vai ficar a situação desses profissionais né e ainda tem o pior que nós estamos pensando é no concurso público que está vigente no estado né tem concurso vigente estão para sair aí essas 3 mil nomeações nós não sabemos se vai abarcar todo mundo e se houver a municipalização vai diminuir a demanda diminuindo a demanda então não vai existir mas é aquela vaga aquele profissional não será mais nomeado foi o que nós conseguimos levantar então a situação é grave né nós estamos pensando muito nos contratados que vão perder o emprego nas ASBs que são senhoras e senhores que já tem uma certa idade e que não há concurso há anos para essa área e vão perder os empregos há concurso vigente na prefeitura também com essa questão de adjunção será que o quantitativo de pronomeação vai diminuir na prefeitura também nós não temos respostas né o próprio secretário falou para mim na última audiência que era um compromisso da prefeitura regulamentar a educação física mas não existe documento assinado se comprometendo não existe documento assinado não comprometendo com a adjunção por tempo determinado ou seja os alunos os profissionais de educação a comunidade escolar está pautada em palavras nós não temos compromisso firmado na força de leis nos garantindo nossos direitos da comunidade escolar em geral então nós pedimos aos vereadores aqui da UNA que nos ouçam que nossos nossos questionamentos as nossas colocações são pautadas em dados não são em palavras soltas são dados nós estamos levando dados para vocês então ou são a comunidade escolar ou são as professoras os pais de alunos vocês estão mexendo com vidas com famílias nós temos a Zuz colocou aí a Zuz colocou aí nós temos abaixo assinado com mais de mil e quinhentas assinaturas da comunidade dizendo não a municipalização como não ouvi-los então peço encarecidamente que os vereadores de Itaúna se pautem nos dados nesses estudos e votem conscientemente e não da forma como está sendo feita partidária né pra por causa de interesse né e pra finalizar aqui eu quero deixar que nós estamos em tempo de covid estamos com muitos prejuízos emocionais perdemos vidas não é a hora de se discutir isso não não é a hora de trazer uma pauta tão pesada a discussão sempre vai mexer com vidas nós estamos em pandemia será que não pode aguardar o projeto ser votado na assembleia será que não pode aguardar a pandemia passar visto que é uma pauta tão difícil né a pandemia já está nos consumindo já está nos tirando vidas nas famílias já está sendo um prejuízo muito grande aguardem vamos discutir mais vamos trazer mais dados eu agradeço eu continuo trazendo a minha contribuição estou à disposição da comunidade escolar assim como a comissão que nós fizemos de pais e profissionais de educação agradeço a oportunidade deputada contem conosco nós continuaremos sabemos que essa luta não é a última nós continuaremos na luta e se Deus quiser nós temos sucesso porque esse processo é um retrocesso absurdo muito grata bom dia a todos nós que agradecemos Tamir a sua presença e participação conosco vou passar para a nossa próxima convidada que é a Mônica Regina analista educacional e a do Sindiu de subsede Itaúna mas antes Mônica me permita esclarecer que todas as pessoas que foram convidadas na sexta-feira eu estou aqui com o comprovante do e-mail que foi encaminhado a Câmara Municipal de Itaúna presidente da Comissão de Educação vereador Gleison Fernandes de Faria o convite foi enviado às 17 horas e 13 minutos do dia 6 de agosto de 2021 está aqui o comprovante o secretário Municipal de Educação de Itaúna recebeu por e-mail o convite às 17 horas e 14 minutos do dia 6 do 8 de 2021 está aqui também e o presidente da Câmara Municipal de Itaúna o vereador Alexandre Magno recebeu às 17 horas e 30 minutos do dia 6 de agosto de 2021 também está aqui comigo o comprovante todos foram convidados nós agendamos de sexta para segunda porque a votação é amanhã exatamente faria é claro que nós poderíamos também fazer o debate mas acho que faria mais sentido que o debate acontecesse antes da votação então por isso que prontamente quando eu soube da 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 possibilidade da votação nessa semana nós agendamos eu já havia aprovado apresentado requerimento já havia sido aprovado e o tempo inteiro com todas as pessoas eu também disse todos que quiserem participar e falar na audiência são muito bem vindos porque é uma audiência pública nós não estamos com auditório recebendo presencialmente as pessoas em função da pandemia então a gente está usando aqui essa essa ferramenta tecnológica mas tanto Câmara quanto o Executivo Municipal foram oficialmente convidados para estarem aqui conosco nessa reunião dessa segunda-feira vou passar agora para a Mônica Regina dos Santos que é analista educacional e integrante do Sindhute subsede Itaúna para que ela traga suas contribuições Bom dia a todos estão me ouvindo bem? Sim Gente eu tinha preparado um discurso mas na verdade eu vou tentar resumir aqui e eu vou retomar dois pontos nós na verdade fizemos 23 motivos fortes muito consistentes para a gente rejeitar a municipalização em Itaúna mas eu vou me concentrar aqui em dois que na verdade eu creio que são os mais fortes né o primeiro deles é a questão da escola João Dornas receber os alunos do Celuta é é muito importante lembrar que esses 440 alunos do Celuta que iriam para o João Dornas são adolescentes né e a escola abriga atualmente 233 crianças né então assim é praticamente o dobro e é o dobro do tamanho também de cada um né porque são adolescentes né e a gente sabe a gente sabe né a gente conhece a diferença de uma criança para um adolescente em termos de ocupação do espaço é então assim na verdade é é mais um discurso enganoso sabe as crianças os adolescentes do Celuta a escola Celuta também não vai ser beneficiada o suposto benefício deles é enganoso porque eles vão ficar exprimidos feitos sardinhas vão ficar num local totalmente inadequado né então assim não existe benefício nem mesmo para o Celuta nessa nessa municipalização né o problema do Celuta é muito sério é a gente não tem um problema em reconhecer isso né é antigo antiquíssimo e tem que ser resolvido pela prefeitura e pode ser resolvido de outra forma ainda nesse quesito é importante ressaltar que se a escola Celuta for para o João Dornas a escola onde funciona as duas atualmente que é conhecido aqui como polivalente o polivalente vai ficar com no mínimo no mínimo doze salas ociosas doze salas ociosas enquanto os alunos estarão lá espremidos na outra escola então assim é irracional é é ilógico não faz menor sentido isso né é possível resolver essa questão de uma outra forma e é isso que a gente está pedindo a segunda questão segundo ponto que eu também vou estar reforçando mas eu acho que é muito importante é a questão da construção das salas na escola Padre Valdemar né o secretário municipal já disse segundo ele em três audiências não aconteceram três audiências aconteceram só duas mas ele falou também na reunião do Ministério Público que iam ser construídas quatro salas que a prefeitura iria construir mais duas ok tá ótimo o que que significa isso significa que ele está reconhecendo publicamente que são necessárias quatro salas para acolher os alunos do Zezé Lima e a questão embora ele não tenha reconhecido isso ele finge não entender é que no projeto de lei que está na Câmara está previsto apenas duas salas no projeto de lei só tem duas salas não tem quatro e as quatro são necessárias são essenciais inclusive para atender a legislação que determina que é no máximo 25 alunos por sala a legislação estadual bom eu queria ressaltar ainda mais duas coisas primeira questão das audiências públicas né a prefeitura tem usado o argumento de que o projeto está sendo debatido sim porque aconteceram audiências públicas e etc a audiência as audiências públicas aconteceram porque nós forçamos a barra né nós representantes da comunidade dos servidores e mais os vereadores que estão com a gente né a gente forçou que essas audiências públicas acontecessem porque se dependesse do prefeito da base dele na Câmara não teria acontecido audiência nenhuma nenhuma tá eles queriam fazer uma audiência pública só com vereadores pra vocês terem uma ideia né então e a segundo ponto é que mesmo essas audiências públicas que aconteceram elas têm pouco resultado efetivo por quê? porque são audiências públicas virtuais e a grande maioria dos pais de alunos por exemplo não conseguem participar dessas audiências então tem muito pai que não está ciente do que vai acontecer com o seu filho tem muito pai que simplesmente não sabe porque a prefeitura não fez esse trabalho de esclarecer e de dialogar com a comunidade tá e um segundo aspecto em relação às audiências públicas é que infelizmente infelizmente até agora elas não serviram para melhorar o projeto né nós já fizemos inúmeros questionamentos nessas audiências e simplesmente não tem nenhuma resposta o que tem é a declaração pública do prefeito de que não vai mudar o projeto de que não vai melhorar o projeto né então assim na verdade a gente fica até na dúvida né porque a gente fica tentando discutir tentando argumentar tentando falar pra nada porque existe uma predisposição em não melhorar o projeto né então assim isso é inaceitável também e por último eu queria colocar a questão do parecer da comissão de educação é a mim me parece assim completamente absurdo e autoritário a manobra que foi feita pra sair da comissão de educação um parecer favorável sendo que a comissão é composta de três membros e desses três dois ou duas melhor dizendo né a Márcia e a Edenia são contrárias à municipalização e no entanto o Gleicinho com a ajuda do senhor Alexandre Campos fizeram uma manobra pra fazer o parecer da comissão de educação favorável com assinatura única e exclusivamente do Gleicinho porque Edenia e Márcia não assinaram esse parecer favorável né e parece parece que é esse parecer que vai valer sabe pra mim é completamente inaceitável também nessa questão bom são conforme eu disse no início muitíssimos os motivos que a gente tem pra rejeitar esse projeto né e a gente vai continuar lutando já já combinamos né meninas nós não vamos desistir nem por um minuto nós vamos lutar até o último minuto e nós vamos denunciar sim os vereadores que votarem contra a educação nós vamos denunciar porque o povo tem o direito de saber né nenhum nenhum vereador nenhum prefeito ninguém foi eleito pra votar um projeto que prejudica a educação que prejudica as famílias que prejudica os trabalhadores então o povo tem o direito de saber e o povo vai saber ah eu acho que é isso que eu posso dizer por enquanto agradeço a todos que tiveram a paciência de ouvir Beatriz você me dá uma parte sim claro com a palavra Beatriz eu vou ter que me retirar né mas eu gostaria eu gostaria de sugerir a vossa excelência que procurasse também os parlamentares da base de apoio do governo Zema porque quem fala aqui é um simpatizante do governo Zema eu acho sabe Beatriz que eles esforçaram muito mas esforçaram muito para fazer tanto erros tanto desacordos no mesmo projeto é inaceitável o que está acontecendo em Itaúna então que vossa excelência por gentileza leve essa mensagem a secretária de educação ainda hoje me coloco à disposição para conversar amanhã na parte da manhã com qualquer representante do governo e para provar provar que o que está sendo votado aqui em Itaúna é um grave crime contra a educação da cidade patrocinado pelo governo do estado não posso me omitir eu acho que a gente tem que buscar o diálogo até o último momento enfim eu estou sendo verdadeiro estou sendo ético estou sendo correto comigo mesmo e com a população que me elegeu porque eu fui eleito não para homologar acordos não para chancelar acordos mas para aperfeiçoar projetos para legislar só um político de direita mas não é porque eu sou um político de direita que eu tenho que concordar com tudo que vem do governo do estado então o projeto esforçaram muito e muito mesmo para fazer muito erro num projeto só agradeço a todos a participação e me coloco à disposição de todos até amanhã espero que a gente consiga avançar amanhã eu já estou meio desanimado porque quando você apresenta dados sólidos e os vereadores se recusam aparentemente olhar enfim muito obrigado e tenha um bom dia a todos que Deus ilumine a todos muito obrigado mais uma vez nós que agradecemos vereador bem pessoal nós chegamos ao final da audiência com todos os convidados que compareceram lamento a ausência do presidente da câmara municipal espero que ele esteja conosco em outra oportunidade secretário municipal de educação também convidado para estar conosco o presidente da comissão de educação da câmara municipal de Itaúna espero uma outra oportunidade que eles possam estar conosco o vereador Gustavo já me passou toda a documentação dos questionamentos que ele fez eu já tenho o estudo do diese dos impactos do projeto mãos dadas no município de Itaúna então agora no período da tarde nós vamos exatamente acatar a sugestão do vereador e buscar diálogos e entendimentos vou encaminhar um pedido ao presidente da câmara municipal para que essas questões possam ser antes de mais nada antes de qualquer decisão serem respondidas que a câmara municipal possa exercer esse papel da mediação escutando os interesses da comunidade a audiência pública ela tem pouco sentido se você escuta e faz o contrário ou se você não estabelece um processo de mediação então essa é uma tarefa da audiência pública que eu sei que a câmara municipal realizou inclusive eu fui uma convidada de uma das audiências públicas então nós faremos agora no período da tarde também remeteremos as questões que são graves no que diz respeito ao não cumprimento de direitos relacionados às crianças e aos adolescentes para o ministério público que é aí o órgão competente para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes então esses são os nossos encaminhamentos imediatos não vou propor um requerimento porque a votação está prevista para amanhã então acho que seria muito mais útil se nós fizermos os encaminhamentos no período da tarde quero me colocar à disposição da câmara municipal do executivo municipal para que nós possamos aprofundar os diálogos e debates sobre os impactos da municipalização em Itaúna como disse já recebi toda a documentação do vereador Gustavo Dornas e farei os encaminhamentos agora no período da tarde me permitam antes do encerramento registrar a participação online que nós tivemos participação que veio do Anderson de Barão de Monte Alto do Fabrício de Barão de Monte Alto também e do Wesley de Muriaé o Anderson diz o seguinte o prefeito da cidade de Barão de Monte Alto fez uma live afirmando que as escolas estaduais dão prejuízo despesas à prefeitura por isso a necessidade da municipalização gostaria de saber se tem alguma verdade na fala do prefeito o Anderson também diz bom dia a todos aqui é o professor Anderson da cidade de Barão de Monte Alto a escola municipal não tem prédio próprio onde os alunos vão estudar hoje tem uma obra de uma escola municipal que dura mais de oito anos qual o posicionamento do projeto a esse respeito Fabrício de Barão de Monte Alto em nosso município passou pela Câmara Municipal o projeto mãos dadas sem pelo menos a comunidade ser ouvida os vereadores votaram de acordo com o prefeito sem pelo menos lerem o projeto nosso município de Barão de Monte Alto se encontra em luto Wesley que é de Muriaé curiosamente em Barão de Monte Alto também a reunião da Câmara não pôde contar com som nem imagem faz parte do projeto ele pergunta democracia não é só deixar o povo falar mas ouvir e atender o povo projeto mãos dadas não ouve não dá voz à comunidade impõe a municipalização absurdo essa foi uma situação que eu compartilhei com vocês no início dessa audiência assim que eu tive conhecimento do projeto li o projeto fiz contato com o presidente da Câmara Municipal de Barão de Monte Alto para alertá-lo de que o projeto do Executivo Municipal continha um erro de conteúdo porque o projeto estava propondo a adesão ao projeto mãos dadas do sexto ao nono ano a não ser que o governo do estado tenha mentido em todas as audiências públicas e quero que não que o governo do estado trouxe a verdade aqui nas audiências o governo do estado nos apresentou o projeto mãos dadas a resolução diz isso o projeto de lei que está na casa diz isso as apresentações e documentos do governo do estado dizem o mesmo o projeto mãos dadas é para os anos iniciais e a Câmara Municipal mesmo alertada eu encaminhei toda a documentação para a assessoria jurídica da Câmara Municipal e mesmo com todas as informações o projeto foi mantido na pauta da reunião de votação da Câmara Municipal na sexta-feira e para mim a surpresa foi aprovada eu como deputada eu não tenho o direito de interferir ou dizer do trabalho de nenhuma Câmara Municipal mas o que eu busquei fazer foi alertar porque havia ali havia um erro um erro de conteúdo não existe mãos dadas para anos finais não há documentação resolução ou projeto de lei de mãos dadas para os anos finais e mesmo com essas informações a Câmara Municipal aprovou a adesão do município a mãos dadas dos anos finais que está escrito no projeto sexto ao nono ano é uma situação que nos preocupou bastante eu vou Wesley Fabrício Anderson apresentar um requerimento para audiência pública aqui na Assembleia Legislativa convidando Câmara Superintendência Prefeitura e Comunidade Escolar para debater essa situação muito especial muito específica do projeto mãos dadas em Barão de Monte Alto e encaminharei agora à tarde também uma correspondência à Secretaria de Estado da Educação questionando essa situação completamente fora da realidade conforme foi encaminhada em Barão de Monte Alto então dados esses encaminhamentos tanto da participação online quanto também da nossa audiência pública nós atuaremos e vamos acompanhar o resultado desse processo e colocando a nossa Comissão de Educação à disposição para outras discussões eu quero agradecer o Diego Severino Rossi a Zucimara Alves do Carmo a Kellen Fátima a Renata Faria Pinto Tamires Paula Souza a Mônica Regina o Gustavo Dornas e a Márcia Cristina pela presença aqui na nossa audiência pública lembrar que também nós contamos antes desse assunto com a presença da Michelle Siqueira advogada especialista nos direitos da pessoa com deficiência doenças raras e a Joana Silva mãe de autista advogada e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB ambas trouxeram a solicitação para que o governo do estado e a prefeitura de Belo Horizonte façam a vacinação dos adolescentes com deficiência pleito pauta que nós atendemos já protocolamos o requerimento e colocaremos em votação em próxima reunião aqui da comissão mas já deixo o apelo para que conforme a legislação já aprovada tem uma legislação a respeito governo do estado e prefeituras municipais no geral possam fazer esse planejamento no cumprimento da lei 14.190 de 2021 que inclui jovens e adolescentes com deficiência de 12 a 17 anos no rol de prioritários para a vacinação da covid-19 então com esses encaminhamentos cumprida a finalidade da reunião desejo que nós tenhamos uma semana com muita vacinação uma semana que a gente faça uma política a serviço da vida a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada um bom dia e aí e aí e aí e aí